Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Tomei sem voz, tá? Eu dei aula, também fiz a leitura do Cubo da Leitura, tomei sem voz, espero que tenha dado pra ouvir direito. E eu também não sei se minha voz vai aguentar até com um tom funcional pra ouvir, né? Não sei como é que tá, tô sem retorno, mas enfim. Então, o tema de hoje é um tema expansão do tema anterior, provavelmente expansão, se eu não me engano é expansão. E ele é o seguinte, tá no título também, é claro, então já dá pra saber o que eu tô falando, né? O vazio é preenchido pelo vazio que se transforma. Por que que eu dei esse título pro vídeo e por que que eu tô trabalhando com esse tema? Quando eu era pirralho, lá pros meus 17, 18 anos, eu fazia umas poesias. E uma das coisas que eu fiz na poesia era exatamente isso, era nada como nada que em nada se transforma. A poesia é essa mesmo. O nome da poesia, se eu não me engano, era Via Láctea. Ah não, não, não era não. Era Via Láctea, o nome da poesia era Via Láctea. Nada como nada que em nada se transforma e com leite fica gostoso. Por que com leite fica gostoso? Porque eu tava fazendo uma tirada, uma piada com a galáxia, Milky Way, Milky Way via Láctea. Nada como nada que é a galáxia se transforma e com leite fica gostoso. Com leite porque a galáxia existe. E aí eu fiz essa frase aqui que eu fiz agora, é mais ou menos a mesma lógica, não muda muito. É a poesia e a frase é parecida. O vazio é preenchido pelo vazio que se transforma. Por que que essa frase é interessante? É uma frase meio tosca, né? Como é que você vai pensar em vazio que se transforma? Faz sentido o vazio mudar? Essa é a questão. Se uma coisa é vazia, o vazio é preenchido pelo quê? Pelo vazio. Quando você tem uma coisa vazia, o vazio preenche o vazio. Por que que eu tô falando isso? Porque isso é muito interessante de se pensar do seguinte modo. Digamos que você suponha que isso aqui seja uma caneta. Digamos que você seja um ser humano antropocêntrico com um ponto de vista arbitrário e também extremamente arrogante e egocêntrico de que isso aqui é uma caneta. Para além do ser humano, isso aqui não é uma caneta. Para além do ser humano, isso aqui não é nada. Não nada de ausência. Isso aqui é vazio. Vazio em que sentido? Vazio em potência infinita. Isso aqui não tem nome, isso aqui não tem determinação, isso aqui não tem matéria, isso aqui não tem restrição. Esse objeto, assim como qualquer outro objeto que eu me usar de exemplo, usar de exemplo para brincar com a ideia, é vazio exatamente por não poder ter uma identidade fixa, a identidade não se mantém. Se você entender o cosmos como algo, digamos, determinado e eterno, eu tenho um outro vídeo que eu quero fazer sobre filosofia viva, filosofia marginal, pensando sobre esse ângulo. Eu vou fazer depois. Está já marcado o tema aqui para eu fazer depois. Mas voltando, se isso aqui, chamado por seres humanos, é caneta, tirando a humanidade do contexto, tirando a humanidade da jogada, joga a humanidade para escanteio. O que é isso aqui? Você que é ouvinte e agora não é mais humano. Não tem mais linguagem, não tem mais conhecimento, não tem mais moral, não tem mais delimitação sensorial, delimitação intelectual. Então, delimitações, você é agora ausente de consciência, ausente de identidade, ausente de ego. O que é isso? Percebe que não dá para descrever? Porque você não tem intencionalidade, digamos, material, última, ou definitiva, ou absoluta. Aí que está o ponto. Se nesse exemplo, onde você não é um ego, não é um intelecto, não é a moral e não é outra coisa, é apenas não consciência, não limitação de identidade, não limitação de conhecimento. Com essa perspectiva de não limitação, onde você não tem a propriedade, não pode ser alguma coisa, não é nem um ser humano. Então, você não pode descrever essa caneta. O ponto é, aquilo que você descreve sendo você mesmo, como eu acabei de falar, ego, identidade, intelecto, moral, entre outras coisas. Você consegue afirmar que isso existe? Que você é, de fato, um contorno? Pera, gata, passar? Gata, passou. Que é, de fato, um contorno? Pode pular. Pula. Vai. Então, se você pensar nesse ângulo, que esse contorno chamado identidade humana, composto por inúmeras características, características conceituais, linguísticas, e também, digamos, contornos existenciais, contornos como a existência biológica, contornos como a existência da fronteira, eu e outro, né? Eu, indivíduo, eu orgânico, outro, outra coisa. Contornos sensoriais, que é a sensibilidade emocional e também sensitiva. Contornos intelectuais, que é a moralidade e também aquilo que é entendido como conhecimento, que não difere da moralidade, na verdade. É duas facetas da mesma moeda, moralidade e conhecimento é a mesma coisa. Mas, enfim. Esse indivíduo que é estruturado e que você diz que é real, será que ele é real? Será que ele permanece? Onde começa a realidade dele? Onde termina? Onde começa a origem da sua intelectualidade, da sua identidade, do seu ego, da sua fronteira como existência humana? Onde começa isso? Você percebe que se você não tiver um começo e esse começo for caos, ou esse começo for coisas não nomeadas, coisas não descritivas, coisas não contornadas, coisas não conhecidas, essa coisa não conhecida, ela é vazio? Vazio por quê? Porque ela não consegue ser preenchida por significado. Ela não consegue ser preenchida por linguagem, por conceituação, por densidade. E essa coisa que não consegue ser preenchida é o que sustenta o humano, é o que sustenta a identidade da espécie, é o que sustenta a própria racionalidade e a própria interação no mundo. A existência em si é sustentada por essa coisa, que é ausente de identidade, de nome e de qualquer característica. Ela não é nem preto nem branco, nem ímpar nem par, nem número nem não número, nem energia nem não energia, nem fluxo nem não fluxo, nem onda e nem ponto. Ela não é vazia, ela não é descritível, ela é inefável, inefável quer dizer que não pode ser pronunciada. Ela é impronunciável nesse sentido. E nesse sentido de pensar assim que a origem é o não, o não conceito, o não limite, esse vazio é preenchido por vazio. Você percebe? Não é Big Bang, é antes do Big Bang, é antes do tempo, antes do espaço, antes do conceito, antes da linguagem, antes da consciência. E antes disso tudo, que é antes de ser antes, porque é instante, é ao mesmo tempo que é instante, é a eternidade. É a eternidade, é a ausência e presença de tempo ao mesmo tempo. Ou seja, é eterno e ao mesmo tempo tem momentos internamente. É as duas coisas, é causalidade e ao mesmo tempo não é causalidade. É entropia e ao mesmo tempo não é entropia. E a gata derrubou uma coisa na cozinha. Então, nesse caso, o que é? Como é que você define sim se é, como eu sempre digo, arbitrário e anacrônico? Como que você define as coisas sem ser anacrônico? No pressuposto de que você consegue definir uma verdade absoluta, né? Uma verdade absoluta é uma verdade, um conhecimento verdadeiro justificado. Já fiz vídeo sobre isso também. Conhecimento verdadeiro justificado é uma aula que eu dei por brincadeira, diversão. Trampo pra cacete. Brinquei teoricamente com várias coisas. Gatama, Gatama. É, e meu, é tipo... Onde tá as coisas? Quando você nasce, antes de nascer, depois de morrer. Depois que você morre, o que vira é alma, não tem alma, tem eternidade, não tem eternidade, tem Deus, não tem Deus. Onde que tá? Se você tirar esse véu, essa roupagem, essa vestimenta que temos aqui como humanidade, linguagem, cultura, intelecto, arrogância, tira tudo. Tira tudo, desce pro ser humano, que nem camadas, que nem uma cebola, vai tirando, vai tirando as camadas. Sobra o vazio. E o vazio, ele é preenchido por vazio. Entendeu? Ele não tem mais nada do que o próprio preenchimento dele mesmo. Ele é nada e tudo ao mesmo tempo. Entende? Não tem contradição mais. Não tem mais limites. Não tem mais conceitos. Não tem mais fronteiras. E essa é a graça. Tudo que acontece no vazio, acontece em uma dinâmica de teia. A parte e o todo. A todo e a parte. A parte e o todo, tudo e a parte. Sempre assim. E aí você pega o vazio, é preenchido pelo vazio, que se transforma. E essa é a moral da história. É uma poesia que eu fiz há anos, há décadas. Mas, retomando agora, pra debater junto a poesia com essa frase que eu tô brincando agora. É muito divertido. Só que é divertido no sentido apenas de poesia e de contemplação. Porque quando você para de contemplar e começa a usar isso pra alguma coisa útil, não sai pra porra nenhuma. E sai pra tudo ao mesmo tempo. Por que não sai pra porra nenhuma? Porque é abstração. É teoria. Não dá pra eu explicar o universo. Ponto. Não dá pra eu explicar a existência. Não dá pra eu dar conta de... Não dá. Assim, nem que a humanidade crie, de fato, uma compreensão científica 100%, que é impossível praticamente. Ela ainda é uma perspectiva. E mesmo que não seja mais perspectiva, ela se torna um bloco de gesso. E ela fica tediosa. Não tem coisa mais tediosa do que o paraíso. Porque ele é a eternidade e não muda. Nada varia. É felicidade eterna pelo tempo eterno. É tipo... É nada. É a mesma coisa que você estar numa sintonia harmônica. É equilíbrio. Não tem mais altos e baixos. Não tem mais emoção. É perfeição. Perfeição não tem alteração. Então, o paraíso é insano. O paraíso é a eternidade da insanidade. Não cola. Assim, é... É foda. Porque é muito insano, cara. Não dá pra pensar que você vai ficar séculos, milênios, bilhões de anos, bilhões de anos, bilhões de anos vivendo na mesma identidade. No mesmo corpo. Isso é uma coisa de teoria de alma, né? Enfim, no mesmo corpo, no corpo astral, no corpo de alma. Eternamente fluindo junto à felicidade. Que porra é essa, mano? É a harmonia plena. É estranho. Enfim, quero dizer o seguinte. Se o ser humano não consegue ter a resposta definitiva, e a resposta sempre é uma escolha. Há um outro vídeo que eu fiz de OCP. Isso é antigo. O OCP faz, cara, fazer OCP de escolha. A gente escolhe coisas, né? Escolhe respostas, escolhe verdades, escolhe estruturas de conhecimento, estruturas de compreensão. E se a escolha do ser humano é preencher o vazio, o vazio é preenchido. Preenchido por o quê? O que preenche o vazio? A única coisa que pode preencher o vazio é a coisa que faz o vazio, que compõe o vazio. O vazio é composto pelo quê mesmo? Por vazio. O que preenche o vazio? Vazio. Então, para você preencher o vazio, você preenche com outro vazio. E como eu tinha dito, não é útil abstratamente, tá? Porque abstratamente é só palavras ao vento. Mas na prática, no sentido bem antropocêntrico e bem arrogante, e bem assim, determinista, no sentido de que, ah, tem ética, tem moral, tem conhecimento, tem propósito, tem significado, vamos agir para conquistar o mundo. Eba! Estamos no planeta Terra, vamos conquistar outro planeta. Estamos no outro planeta, vamos conquistar um sistema solar. Estamos no sistema solar, vamos conquistar outro sistema solar. Depois uma galáxia, depois outra galáxia, depois outra galáxia. E depois um buraco negro. E depois um buraco negro e um galáxia junto também, porque galáxia tem buraco negro. Vários, aliás. Aí vamos conquistar, não sei, a velocidade da luz. A velocidade da luz e o buraco de minhoca. E o buraco de minhoca é a singularidade. A singularidade é a gente conquista a teoria dos campos. Depois da teoria dos campos, a gente conquista o além da velocidade da luz. O universo visível, o universo não visível. Depois do universo não visível, a gente conquista os multiversos. Multiversos e multiversos e multiversos infinito. É em conquista o infinito. Você entendeu o quanto imbecil isso é? Você consegue entender o quanto isso é vazio? Conquistar é vazio? Você consegue entender o quanto isso é inútil? Você consegue entender o quanto a vida é um devir? Devir no sentido de uma folha caindo da árvore. É isso. Nada mais, nada menos. É uma folha caindo da árvore. E o que é uma folha caindo da árvore? É uma folha caindo da árvore? Não tem nada de mais, nada de menos. É uma folha caindo da árvore? Não tem significado. Aí você vai querer ilustrar que a árvore está morrendo, que está em uma situação do ano, que a folha vai cair em determinado tempo, que ela rodopie em determinado movimento, que o vento carrega ela de maneira bela, que o chão é coberto de folhas, que ela vai dar os nutrientes para as plantas. Escolhe o que você quer fazer com a folha. Mas é a folha caindo da árvore. Não tem mais, nem menos. É a folha caindo da árvore. Ponto. Você, ser humano, vai criar o cosmos em volta disso. Igual eu faço aqui também. Estou fazendo aqui também. Mas, ai, vamos conquistar isso, vamos conquistar aquilo. Você é imortal. Nossa, eu não quero nem pensar em ser imortal, cara. Coisa mais imbecil ever. É que é a divindade, né? Que é o paraíso também, né? Imortalidade, imortalidade. O que eu vou fazer com a imortalidade? 100 anos já é muito. É muito, cara. Eu estou com quase 34. Meu, cansa, velho. Cansa, mano. Viver cansa, cara. Imagina 100 anos. Imagina 200. Imagina a eternidade. Não dá, cara. Não cola, mano. Prefiro pagar, mano. É que nem aquele... A série, entrevista com o vampiro, é muito interessante. Porque os vampiros, na série, entrevista com o vampiro, ficam entediados. A série e o livro, né? E se mata. Porque a vida eterna é um tédio. E se mata. Você é vampiro, você não morre. Você se mata de tédio. Esse é o nível, tá? Eu não conseguiria ser imortal. E eu não gosto de imortalidade. Eu acho legal a transitoriedade. E eu acho legal a finitude. A finitude é bela. A eternidade é um tédio. E é... Não é bela. Por assim dizer. E beleza é um valor moral, tá? Estou dizendo que é bela por valor moral. Estou me alienando no processo. Mas, cara, o vazio é preenchido pelo vazio e se transforma. É a folha caindo. Da árvore. Só isso. Tá? Não tem mais da mais, nada menos. E é isso. E é isso. Eu vou parar o vídeo por aqui. Tá bom. Já falei bastante. Obrigado pela presença, tá? Espero que eu tenha sido um vídeo útil para quem ouviu isso. Foi um vídeo mais curto. Geralmente eu faço vídeo mais longo, né? 22 minutos. 23, 24. Vou fazer com menos de 20 hoje. Tá? É um tema interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele é... Vazio. É... Preenchido por vazio. Que se transforma. É exatamente. É a metalinguagem. Eu fiz um tema vazio e se preenche em vazio e se transforma. Vazio preenchido pelo vazio que se transforma. É esse vídeo de agora 16, quase 17 minutos. Acabou por aqui. Falou, pessoas. Brigadão. Até mais. Obrigado mesmo. É isso aí. 17 minutos.